Bom dia meus amigos, aqui é uma terraça do edifício Montparnasse e o vento é muito forte, mas já não sei se se mantém, foi muito do vento, mas quando eu venho há dois anos atrás, dois anos atrás, não, dois anos atrás, perdonam-me, foi muito frio, não, o vento, e é porque quando eu danço na noite, foi fio, quando eu danço na noite, foi fio. E... 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 Uma boa vida aqui. Uma boa vida aqui. Muitos de pessoas do mundo que vêm aqui para tirar fotos e filmar, é impressionante. Para olhar o edifico que se chama Ciel de Paris. Um pouco antes, como podem observar, são pessoas que vêm aqui para tirar fotos. Mas o sol, lá é... Uma maisona é lá-bas. Cinco, cem metros de la torre, só. Eu já bebo lá-bas. E... Eu conheço tudo isso. Por exemplo, o Hotel Invalides, a Notre-Dame... E... É... 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 Esso leio não é bem por... Por filmar. E se... Seu... É... Mãe... A natureza... É... Mesmo em si, cê bom. Cê bom. Vou poder... É... Regardei uma bela imagem, um pouco de turistas que vêm em si, fotografei, filmei, com o mesmo tempo.